Música Chegou o grande dia, a grande decisão, o jogo da volta das quartas de finais da Copa do Brasil Onde somente um time de Minas Gerais avançará a semifinais Acompanhe todos os bastidores aqui no Informativo Brasil Música Valdir, a grande decisão Valdir, o dia que decidirá qual time segue para as semifinais Como o Cruzeiro está preparado para o seu partido? Muito bem preparado, decisão, a gente tem que estar sempre na pontinha dos carros Música Nós somos loucos, somos Cruzeiro Dizem que somos loucos da cabeça Amamos o Cruzeiro, é o que interessa O mundo inteiro teme-la veste a negra Seremos campeões e não se esqueça Música Mano, em um momento do jogo que o contra-ataque era a principal arma para tentar empatar a partida Quais os fatores nos levaram a tirar o Pedro Rocha e colocar o Dodô? Cansaço extremo Cansaço extremo Nós naquela hora não tínhamos mais contra-ataque Naquela hora nós tínhamos que defender e suportar E o Atlético colocou o Giovanni lá E Egídio já estava com o cartão amarelo O Giovanni começou individualmente a passar algumas vezes e criar problema para a gente No mínimo trazer para dentro Então a gente queria dobrar lá Com o Dodô e Egídio Para que essa bola não saísse no cruzamento com tanta frequência Então essa ideia O Pedro já estava no limite Não tinha mais condição de continuar Eu penso que o pecado para a gente foi o gol anulado e a expulsão de David Porque aí sim teríamos o contra-ataque Como já aconteceu no lance do gol Então é assim, são escolhas, escolhas difíceis O treinador vive assim Às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo Hoje colocar a Orejuela era um risco total Colocamos, deu certo Colocamos de volta na última hora Romero para dentro Tivemos marcação Então é assim Iniciei com o Fred Que não era um homem de contra-ataque A intenção é que o Fred segurasse essa bola na frente Para a gente poder sair Esperávamos um Atlético pressionando Então queríamos que essa bola ficasse um pouco mais lá Não ficou tanto Então Mas o resultado final é o que passa e é o que deixa a gente contente Chegamos ao fim de mais um clássico mineiro Um clássico que leva o Cruzeiro a semifinais da Copa do Brasil Pela quarta vez consecutiva Hoje nós seremos a matéria reduzida em nosso canal Devido às dificuldades que é trabalhar aqui na Independência Um estádio que não comporta um clássico Que a imprensa teve apertada Sem condições de trabalho Alguns seguranças ajudaram muito E outros também dificultaram muito o nosso trabalho Um ano fez a coletiva em pé Aqui no espaço que não condiz Com a grandeza do clássico Então a gente pede aí Que os dirigentes tenham consciência Que revejam isso Que o Independência não tem condições de realizar um clássico Que o Independência não tem condições de realizar um clássico